Vamos observar aqui os resultados da Renova Energia S.A. Em recuperação judicial referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, começando aqui. Pela base anual 2T23 para 2T24, a receita subiu 4% de 53.861 para 56.000. Resultado bruto, saiu aqui de 3.633 para um prejuízo de menos 3.000. Resultado operacional positivo aqui, 2T24, 48.129, vamos ver detalhes da RE resumida. E o prejuízo aqui, 2T23, menos 42.732 para 13.843. A margem bruta passou de 6,75% para menos 5,52%. Margem operacional passou de menos 3,3% para 85,91%. Novamente aqui, é importante observar um resultado operacional próximo da receita. Então vamos ver detalhes da RE resumida. E a margem líquida de menos 79,34% para 24,71%. Vamos ver aqui, de um T24 para o 2T24, base sequencial trimestral, a receita subiu 31,5% de 42.587 para 56.000. Resultado bruto, reduziu 79,3% de redução no prejuízo, de menos 14.951 para menos 3.000. Resultado operacional passou de menos 30.430 para 48.129. E o prejuízo aqui, de menos 61.916 para um lucro de 13.843. Margem bruta ficou em 5,52% negativo no 2T24. Margem operacional 85,91% e a margem líquida 24,71%. Então é importante aí observar um pouco, né? Essas margens aqui elevadas, margem operacional e a líquida com uma margem bruta negativa, menos 5,52%. Vamos ver alguns detalhes aqui. Então a DRE resumida 2T23 para 2T24, a receita subiu 4% e os custos aumentaram 17,7% de menos 50.228 para menos 59.112. Então fechou com prejuízo aqui bruto, hein? Menos 3.000. Receita 56, custos menos 59. Com as despesas, receitas operacionais de menos 5.410 para 51.219. Devemos considerar aqui que esses fatos são aí possivelmente não recorrentes, ok? Então a gente tem que observar que o resultado bruto aqui está negativo, hein? Eu já havia feito aí o vídeo anterior também do T24 e o 4T23, tá? Caso você queira ver aí um pouco mais do histórico, caso não tenha visto aí, acompanhando a situação da empresa. Então temos que ter o foco aqui na receita, hein? Nas questões operacionais, não em outras receitas operacionais aí que não estão necessariamente ligadas ao negócio da empresa, né? Então fechou aqui um resultado operacional de menos 1.777 para 48.129. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras de menos 40.000 para menos 35.947. Fechou aqui 2T23 com prejuízo, resultado antes dos tributos sobre o lucro de menos 41.855 para 12.182. Aqui novamente fechou com resultado operacional positivo, graças a essas outras receitas operacionais aqui, hein? Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou 2T23 com prejuízo de menos 42.732 para 13.843. Vamos ver aqui alguns indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses, 12 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R.N4, R$ 1,07 e o PL está em 8,94 aqui. Um PL bom, ok? Abaixo de 10, porém, novamente aí, né? É importante entender se estes lucros aí estão vindo das atividades tradicionais aí, operacionais da empresa, né? O que realmente não parece ser o caso. Então observe aí o vídeo do 1T24 e o do 4T23 também, porque os indicadores estão bons, mas não exatamente aí bons em função das questões operacionais da empresa. Então pode dar uma falsa aí ilusão de que está tudo bem com os indicadores, né? Porém, os resultados aí não estão vindo das fontes operacionais tradicionais da empresa, ok? Então novamente aí, aqui na descrição deste vídeo, você pode ver aí o link para os resultados do 4T23, especialmente, que está inflando aí um pouco os resultados para trazer indicadores positivos, hein? PSR 1,29, na minha opinião, está um pouco elevado aí com base nos resultados, novamente aí, né? Está com lucro aí, está com PL interessante aqui, preço-lucro, porém, observando aqui em relação às receitas da empresa, PSR, na minha opinião, já não está muito legal, hein? Abaixo de 1 aqui estaria mais interessante o PSR com base aí nos resultados da empresa, né? Na receita principalmente, hein? Às vezes o lucro sobe, porém, a receita também tem que acompanhar, né? PVP 0,30, valor patrimonial por ação R$ 3,55, a ação está com desconto de 69,8%, estamos pagando R$ 1,07 por uma ação que vale R$ 3,55, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então a gente vê alguns pontos interessantes aqui, né? Um PSR, na minha opinião aí, poderia estar um pouco mais baixo, um PL aqui que está bom, porém, novamente aí, observando aí o que que trouxe o lucro para a empresa nos últimos 12 meses, para ter um PL aqui bom e positivo, e a gente vê uma discrepância aqui de um desconto no valor da ação, né? Menos 69,8%, aquela indicadora aqui está em uma direção diferente, né? PL bom, PSR aqui, na minha opinião, está um pouquinho elevado, e aqui está com desconto de 69,8%, hein? E o retorno sobre o patrimônio líquido, 3,4%, um retorno interessante aí estaria em torno de 15%, acima de 15%. Vamos ver mais alguns números aqui, variação do patrimônio líquido, 1T24 para 2T24, variação positiva. Número de ações do 1T24 para 2T24, permanece o mesmo aqui, capital social realizar também não houve alteração. Valor de mercado, R$ 266.947, com dividendos 0% nos últimos 12 meses, e possui um prejuízo aqui acumulado de menos R$ 3.243.000, hein? A alavancagem, considerando dívida líquida de R$ 1.046.000, com resultado operacional, lucro operacional R$ 225.884, está em 4,6 vezes aqui, na minha opinião, um pouquinho elevado. E pelo patrimônio líquido, está em 118,3%, observando uma dívida líquida de R$ 1.046.000, com patrimônio líquido de R$ 884.947. Vamos ver o gráfico aqui no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, abrindo em R$ 1,29. E até que ficou um tempo aqui estável, né? Até o mês 3 aqui, e aí passou a corrigir de forma mais acentuada, hein? Recente, foi aqui subindo, pegando aí movimento de mercado e notícias também. Porém, olhe aí em todos os aspectos, né? Ela vem de longe ali já, de uma situação um pouco complicada. É a economia mundial que não está ajudando muito, né? Agora é também possível alta de juros aqui no Brasil novamente. A empresa numa situação delicada aí, recuperação judicial, conforme consta aqui. Então, novamente, estou sempre na torcida para a recuperação das empresas. Porém, temos que ver os números, hein? Falando em números, vamos ver mais números aqui, então. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 18,5% de R$ 66.000 para R$ 53.861. O prejuízo aqui de R$ 44.000 passou para R$ 42.732. Aqui no 3T23, a receita subiu 6,4% para R$ 57.329. E o prejuízo aumentou 12,1% para R$ 47.923. Aqui no 4T23, a receita passou para R$ 50.584, uma queda aí de 11,8%. E aqui tivemos um lucro de R$ 125.856, sem necessária de falar que não é um lucro operacional, né? Com uma receita aqui de R$ 50.000, com um lucro de R$ 125.000. Então, novamente, quem não viu o vídeo 4T23, está aqui na descrição deste vídeo ou no final do vídeo aí também. Aqui no 1T24, a receita caiu 15,8% para R$ 42.587. E o prejuízo de menos R$ 61.916. Aqui já observamos 2T24. Vamos ver semestre aqui. Estamos com o primeiro semestre fechado, 2024. Do 2S 2023 para 1S 2024, a receita passou de R$ 107.913 para R$ 98.609. E o lucro de R$ 77.933 para um prejuízo de menos R$ 48.000. Aqui do 1S 2023 para 1S 2024, observando aí semestres iguais, a receita recuou de R$ 119.925 para R$ 98.609. E o prejuízo de menos R$ 87.171 caiu para menos R$ 48.000. Vamos ver aqui os últimos 12 meses ou últimos dois semestres. Observamos que ano fechado aqui, 2023, ok? Com os últimos 12 meses, a receita reduziu de R$ 227.838 para R$ 206.522, redução de 9,4%. E o prejuízo aqui de menos R$ 9.238 para um lucro de R$ 29.860. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.